Fechando nossa semana de servidor de teste do Cagarro, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês 5 detalhes que eu achei bem interessante do Cagarro e 5 detalhes que, pô, eu sei que o hype tá muito alto, mas sim, tem lado negativo. Eu apresentei um pouquinho como ele funciona no seu primeiro vídeo, no segundo vídeo eu falei sobre influência que ele pode impactar no meta com sinergia com outros personagens positivamente e negativamente, e nesse vídeo, pra gente fechar aí até eu jogar com ele e ver se ele vai ter alterações também, mesmo se ele tiver alterações, alguma dessas informações que eu vou passar pra vocês nesse vídeo vai ficar permanentemente nele. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sankseya Awakening, porque nesse vídeo a gente vai falar de coisas boas e coisas ruins do Cagarro, porque ninguém é perfeito aqui, é quase, que é somente o Tanato Serafino, mas o Cagarro, ele está longe de ser um Tanato Serafino, saca? Então, vamos bater papo sobre isso. Vou deixar rodando aqui o vídeo do Cax, tá? Que vai ilustrar aí a nossa Play, ele jogando com o Cagarro, 1-4-3-3, beleza? E fica à vontade pra vocês verem aí o vídeo completinho do Cax, ele fala aí em espanhol, tem aqui 33 minutos, então bastante coisa, e vocês poderão ver os comentários do nosso Cax também, beleza? Deixei aqui a minha colinha, né, pra vocês conferirem aqui o que eu vou falar então dos prós e contras do Cagarro, e pra começar, o primeiro ponto que eu vou citar aqui pra vocês é DPS Controle. Eu achei isso daqui de pró, né, vamos começar com 5 prós aqui dele, muito da hora. Quantos atacantes nós temos hoje com a possibilidade de aplicar o controle? É um controle um pouco mais moroso de acontecer? É mais moroso de acontecer, mas é oportuno, você não vai pegar o Cagarro, quando a gente vê a gameplay dele, que ele vai ser um personagem para ficar controlando os inimigos, você vai querer colocar ele para destruir os inimigos, porém, oportunamente, ele vai causar esse controle que pode, sim ou não, salvar o Cagarro. O Cagarro não, né, a sua luta, né, dependendo de quem que ele vai colocar, dependendo da situação, depende daí da formação do inimigo, então tem vários, porém, mas é um plus, saca? E por ser um plus, você não está contando com esse controle, ele pode ser oportuno e trazer algumas vitórias a mais, melhorando o seu win rate também. O segundo aqui que eu coloquei é o Perigo Crescente, né, que ele vai receber aí o Buff de Chama Negra, na medida que os inimigos vão receber Chama Negra, ele vai aumentando o seu dano, e também da queimadura, que ele aumenta o dano da própria queimadura, e ao usar também a sua skill 2, que estoura todas as queimaduras no inimigo. Então, ele vai lembrar muito a vibe do Shura Divino, quem curte a vibe do Shura Divino vai se identificar com o nosso amigão aqui, e também, quem curte a vibe do Defteros, que quase ninguém usa ele como DPS, mas eu usava muito o Defteros como DPS, inclusive, ele vai lembrar mais ou menos esses dois, porém, ele não vai ter a necessidade de utilizar o Duplo Turno, ao contrário do Shura Divino, e ele não vai ser tão caro igual é um Defteros, custando 3 de energia ainda, sendo obrigado a jogar primeiro, do que o gerador de energia, como é a Atena, e como é o Cano de Gêmeos, combando apenas com o Doku Divino. Então, essa limitação que o Defteros tem para gerar energia e ainda usar seu custo 3, é mais complicado, é mais limitado, que o Cagarro não vai ter. Então, ele vai ser mais um personagem de perigo crescente, ele não vai ser aquele personagem explosivo, igual é um Afrodite Divino, que vai arrebentar o inimigo todo na rodada 1. Então, é legal essa vibe aí, vai trazer mais uma estratégia para a gente também. Continuando, o seu terceiro ponto positivo que eu consegui identificar no Cagarro, é o fortalecimento de outros personagens, oferecendo para a gente novas builds. Eu gostei muito da oportunidade de usar o Lune com ele, o Faraó com ele, isso é muito legal, trazer personagens que a gente não vê, não utiliza, isso trazer novos metas, até mesmo anti-meta também, mas aqui a gente está falando bem do Cagarro, não de anti-meta. Então, a oportunidade de trazer novos personagens para criar novas sinergias, eu acho isso muito bacana. É igual quando veio aí o Shura Sapuri, trazendo a build de sangramento, fortalecendo o Doku, para fazer uma outra espécie de build com ele. Então, o Lune e o Faraó poderão se tornar DPS, além dele reforçar algumas outras unidades, como é o Saki Sapuri, que também vai ficar bem interessante com a chegada aí do Cagarro, já que a queimadura, o Saki Sapuri aumenta o dano do inimigo também. Então, vai ficar muito legal essa vibe do Cagarro, que eu gostei bastante de trazer outros personagens, e não, igual veio a Partida também, fortalecendo aí mais ainda o Misty, mais ainda o Axeus, mais ainda a Sasha, o problema é que eles já eram metas, né? Tirando o Misty, que não é mais off-meta, mas vai ficar menos off-meta ainda com a Partida. Mas, igual a gente pensa aí no Asmita e no Hada, que não trouxe ninguém para o meta, e não tirou ninguém do meta, é uma boa adição para a gente poder resgatar personagens antigos. A quarta aqui é Build Dano Contínuo. É simplesmente uma nova formação, é uma nova estratégia, é uma nova maneira de jogar, onde a gente já tem mais ou menos como é que funciona com o próprio Dooku Divino, aplicando aí o Sangramento, não deve mudar tanta coisa, mas o esquema de dano e o esquema de estratégia vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não terá aí o duplo turno do Shura, mas a gente já vai ter o dano mais de imediato do nosso amigo Cagarro, e também o nosso Faraó, e também até mesmo do Lune, já que quem causa o dano de imediato em área é somente o Dooku. Então, tem o Shura, mas é single target, né? Então, ele vai trazer mais essa mecânica para a gente, sendo que a gente vai perder o duplo turno, mas a gente vai ter muito aumento de dano também na equipe inimiga, e a possibilidade de, com o Lune, aplicar os personagens com a queimadura, que o Shura não bufa alguém para aplicar Sangramento. Isso aí é muito legal de utilizar o Lune. Então, quanto a build de Sangramento é limitada lá ao Dooku, ao Shura e Afrodite Divino, que é o trio perfeito, aqui a gente vai ter o Cagarro e o Lune como a dupla perfeita, e a terceiro personagem, que podemos falar trio perfeito, quarteto perfeito, o Lune que vai escolher. Então, isso abre uma oportunidade muito maior de você fazer uma build de dano contínuo. E para fechar, temos o upskill relativamente barato, pelo menos de acordo com a sua versão do servidor de teste, eu ficaria super satisfeito em jogar com ele aí, 1-4, 4-3, ele já estaria rodando aí até ok. Obviamente, eu devo fechar o treinamento com ele, talvez 1-5, 5-4, 1-4, 5-5, não sei ainda, vamos ver a versão 2.0, que eu acredito que ele vai sofrer nerf, mas vamos ver como é que vai ser essa situação. Mas, no caso, eu achei ele muito barato, pela proposta que ele vai trazer, ainda mais que a gente não precisa upar o ataque básico dele. Então, até então, vamos ver se isso vai permanecer, caso ele receba a sua versão 2.0 também. Essas foram todas as coisas que eu gostei, de ver na play do nosso cagarro. Agora, é aquela parte que eu vou tacar o balde aí, de cubos de gelo na sua cara, né? Os pontos negativos. Se você falar assim, não me importo com esses 5 gelos que você vai tacar na minha cara, né? Cara, é o cagarro, tá aí pra você investir, porque ele realmente, tá ainda na sua versão 1.0 muito AP, e, mesmo com esses pontos negativos, sim, eu vou querer ele, mas vale a pena compartilhar com vocês. O primeiro contra, purificadores, né? Os purificadores, querendo ou não, vão nerfar o dano do... da build queimadura, né? Consequentemente, nerfar o dano também do nosso cagarro. Hoje, no meta, só temos o Shummm, porque Arashiki, Asmita, nem sei mais que purifica, Shum Divino, que é single target, não devem aparecer tanto assim, ou não vão incomodar tanto o nosso cagarro. Mas o Shummm é um personagem que é meio que top tier, três personagens mais usados do game, então vai ser bem presente, e o cagarro, ele vai ter que ter uma sinergia de banimento bem cirúrgica, porque ele vai ter vários counters também, como o próprio Shummm. Mas talvez o Shummm, ele não incomode tanto como o casal barrinha, Tanato e Serafina. Querendo ou não, né? Cagarra, atacante em área, o Nune, né? Que também, dano de contato vai ser um dano em área, também o faraó, ou então, quem que o Nune vai bufar? Vou bufar uma Serafina, vou bufar um Shura Divino. É muitos atacantes em área, que, né? Você vai ter que saber lidar contra a build barrinha, que vai devolver muito controle e muito dano pra você, caso você não banhe. Então já temos aí, Shummm, Tanatos e Serafina. Você pode utilizar também eles três, ou você pode banir eles, e se virar com o que o inimigo vai utilizar também. Você vai ter que saber lidar contra esse tipo de build. Ou fazer algum combinho. Ah, vou usar o Death Terus com Saga Maligna e puxar o Tanatos. Beleza, é uma estratégia. Então, vocês tem que ter em mente que não é simplesmente colocar e achar que vai vir a mil maravilhas, porque Tanatos e Serafina, e o M&M, são personagens para Pity, de Winrate. Então, eles vão estar bem presentes aí no meta. Indo aqui para o próximo, é o templo, né? É um, querendo ou não, ele vai ficar fraco. Né? Vai ter aí um dos piores templos, tendo apenas três personagens, ele, a Pártida e o Iato. Sendo que o Iato não vai ter tantos upskills, né? Se a GT ficar, né? Fazendo doce com, o Gota fazendo com Verônica. E a Pártida, eu sei que muitos jogadores não pegaram também, então tem que ficar ligado nisso. O próximo é, não supera a Trindade. Que Trindade, né? Cano, Thanatos e Afrodite Divino. Eu acredito que ele não vai superar esses três DPS. Lógico que ele vai trazer uma mecânica de DPS diferente, mas se você está querendo que o Cagarro vá se tornar um personagem OP, tipo assim, o que o Afrodite Divino faz na rodada 1 não tem condições. Como o Cano consegue ficar na luta até o final, mesmo sendo papel, é graças a sua invisibilidade. Thanatos transcede o personagem quebrado do game. Então, acredito que ele não vai superar a Trindade, se você ainda não tem essa Trindade, ou se você vai querer ter um Enhate, é quase certo que esses três devem trazer mais vitórias do que o Cagarro, mas vamos ver como que vai ser a sua versão 2.0. Eu acho que ele vai ser nerfado, dificilmente buffado, mas ele pode sofrer um buff, né? Pra ficar melhor com Afrodite Divino. Mas eu, pelo texto dele, ele me surpreendeu menos do que quando eu li o Afrodite Divino. E como eu já trouxe pra vocês em análises anteriores, eu acho que o Afrodite Divino é o terceiro melhor DPS, ainda não supera o Cano, mesmo ele sendo mais perigoso, e o Thanatos, não existe comparação contra o Thanatos. E pra fechar, depois do Cagarro, teremos um SS-EX. Então, temos que ter aquele suspense, né? Se vamos investir muitos livros no Cagarro, não temos que tomar cuidado, porque depois do Cagarro, é quase certo que venha aí o personagem SS-EX pra nós podermos investir. Então, fica ligado nisso aí também, pra quem tá querendo gastar aí 40 livros, embora no servidor de teste tá uma build de 30 livros, né? Que é isso que o base não parece ser tão interessante assim pra upar. Ele vai anteceder um personagem SS-EX. Eu nem sei se existe essa palavra anteceder também. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí foram os 5 pontos positivos que eu gostaria de compartilhar com vocês do que eu mais gostei do Cagarro e do que eu menos gostei do Cagarro. Pra vocês refletirem, eu acho que o que mais dói aí é saber que ele não vai ser top tier de DPS, não vai ficar entre os melhores atacantes hoje, porque se você já tem o canon, Afrodite Divino, Ben-Hupado e o Thanatos despertado, e talvez já tenha um Thanatos despertado quando chegar ao Cagarro, ele vai brilhar menos, porque muitas vezes você vai preferir usar os 3 top, né? Que ao invés do Cagarro, mas de qualquer forma ele vai ser um personagem aparentemente interessante que vai oferecer também builds novas e isso é fantástico. Mudar a build é muito bom. Beleza? Porque enjoa, né? Você tem que ficar com os mesmos personagens também e afinal de contas também esses poderão ser banidos, né? Afinal de contas o cara pode estar cansado de perder para o Afrodite Divino e banir o Afrodite Divino. Beleza? Então vou ficando por aqui. Comenta aí mais algum ponto positivo ou um ponto negativo que você vê aí no Cagarro e comenta qual desses aí que mais marcou você de ponto positivo e negativo também. Caso você não tenha visto os outros dois vídeos do Cagarro eu vou deixar nos cargas e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho